Luciana Gimenez aproveita um dia de sol em Mykonos, Grécia, e compartilha momentos do seu passeio de barco nas redes sociais. A apresentadora, de 54 anos, aparece de biquíni renovando o bronzeado na parte superior da embarcação. Viajando sozinha, Luciana escolheu um biquíni neon para o passeio de lancha, destacando-se nas águas cristalinas da região. Antes de explorar Mykonos, a ex-modelo desfrutou das belezas de Capri, na Itália, onde posou ao lado de uma escultura de girafa e fez uma brincadeira sobre sua altura de 1,81 metros. Durante sua estadia em Capri, Luciana também realizou um tour pela ilha e compartilhou suas impressões nas redes sociais, mencionando seu carinho pela cidade e relembrando momentos especiais como sua lua de mel.